Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu com os ministros da área social para fechar uma agenda de trabalho para os próximos meses. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira que tem os detalhes. Olá, Ney, boa tarde. Boa tarde, Thaísa, boa tarde a todos. Olha, Thaísa, o presidente Michel Temer se reúne com ministros da área social para se inteirar do andamento dos projetos nos ministérios e também para saber o que pode ser entregue até o final do ano. Participam desse encontro que começou por volta das 10 horas da manhã e ainda não terminou. Dez ministros que são eles, Antônio Ibaçaí da Secretaria de Governo, Bruno Araújo das Cidades, Eliseu Padilha da Casa Civil, Leonardo Pisciani dos Esportes, Luiz Linda Valoá dos Direitos Humanos, Mendonça Filho da Educação, Ricardo Barros da Saúde, Osmar Terra do Desenvolvimento Social, Sérgio Sá Leitão da Cultura e Ronaldo Nogueira do Trabalho. Além dos ministros, participam os deputados André Moura, que é líder do governo no Congresso Nacional, e Lelo Coimbra, que é líder da maioria na Câmara. Além do senador Romero Juca, que é líder do governo no Senado. Segundo o presidente, agora que o país passou pela fase da recessão e a economia volta a crescer, é hora de recuperar o tempo perdido e fazer o máximo possível nesses 14 meses que restam de governo. Vamos ouvir o que disse o presidente. Nós vamos começar esta reunião, uma reunião de trabalho, e eu queria, na verdade, verificar como está o andamento dos vários projetos, as várias medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério. Eu me recordo que, no início da nossa gestão, eu fazia com muita frequência essas reuniões, com ótimos resultados, além de ser uma reunião sempre mobilizadora, porque ela nos mobiliza a todos. Aliás, deixa eu só dizer uma coisa, viu? De vez em quando dizem, olha, agora tem 14 meses pela frente, ninguém mais vai fazer nada. Pelo contrário, nós em 16 meses, 17 meses, fizemos muita coisa, não é líder? Fizemos muita coisa e, portanto, nós temos 14 meses pela frente para produzir muita coisa ainda. Não vamos ter essa ideia, nem deixar trafegar essa ideia de que agora ninguém mais faz absolutamente nada. Ao contrário, agora é que nós temos que fazer tudo, já que nós passamos uma fase muito difícil, que foi a fase da recessão, vocês sabem que de cinco meses para cá, tem melhorado significativamente o ambiente da economia, o ambiente do emprego. Não preciso reproduzir aqui os dados que vocês têm todos eles, né? Mas então, nesses 14 meses, nós temos que produzir muito, especialmente nesses dois últimos meses do ano. Ainda falando sobre a agenda do presidente Michel Temer, logo depois dessa reunião, ele recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Na parte da tarde, a agenda de Michel Temer começa com uma reunião com líderes da base aliada no Senado. Essa reunião será a partir das duas e meia da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Termina hoje o prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do documento de arrecadação do E-Social referente ao mês de outubro. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores domésticos. Para emitir a guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social. Quem tira férias e viaja não quer saber de preocupação. Por isso, é importante que o turista tenha certeza que hotel, transporte e passeio contratados estejam funcionando de acordo com a lei. Para isso, existe um cadastro nacional do Ministério do Turismo, o Cadastur, que certifique empresas e profissionais do setor. Para saber se guias e agências em funcionamento estão legalizados nesse cadastro, o Ministério está fazendo fiscalizações em todo o país. Nessa segunda-feira, foi a vez do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a fiscalização foi realizada no Pão de Açúcar e verificou se profissionais como guias e agentes de turismo estão atuando dentro da lei. A gente vai notificar esses prestadores e se houver algum caso de guia que esteja desenvolvendo atividade de guia de turismo sem o cadastro no Ministério, ou seja, sem a chancela que é a carteira de guia de turismo, ele pode ser enquadrado no uso, no exercício ilegal da profissão e na lei de contravenção penal, porque ele está exercendo uma profissão que ele não está habilitado. Entre os critérios fiscalizados está principalmente a formalização do guia de turismo no Cadastur, o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico e que é obrigatório para as empresas de hospedagem, transporte, organização de eventos, agências e também para guias de turismo. O agente Juarez Correia trabalha há mais de 40 anos com turismo no Rio de Janeiro. Foi abordado pela fiscalização enquanto vendia pacotes de passeios na Praça do Pão de Açúcar. A agência para a qual ele trabalha fica em outro bairro da cidade e ele foi alertado pelos fiscais. Apesar disso, estava devidamente identificado com o crachá e certificação do cadastro. Agora que vai ser orientado todos nós a trabalhar de outra forma. Para esse turista que veio de Roraima passar uma semana no Rio de Janeiro, a fiscalização é bem-vinda. Isso pode vir a melhorar, porque tem pessoas que chegam muito desinformadas e quanto mais informação para o turista, melhor. Entre as vantagens de guias e empresas turísticas participarem do Cadastro estão a possibilidade de fazer cursos de graça oferecidos pelo governo federal, além de contar com linhas de crédito específicas voltadas para o setor. O cadastro é gratuito. São exigidos documentos como o certificado de conclusão de curso técnico na área de turismo e a conclusão do ensino médio. Saiba mais em cadastro.turismo.gov.br E oito aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo. É o que mostra um estudo internacional realizado por uma empresa especializada em aviação. Dos 30 aeroportos no país, oito receberam classificação máxima de pontualidade, cinco estrelas. É o que mostra um estudo internacional realizado por uma empresa especializada em aviação, OAG. De acordo com o estudo, outros 16 terminais ficaram com quatro estrelas e seis receberam três estrelas. O aeroporto de Afonso Pena, em Curitiba, teve a melhor colocação entre os principais do país, ficando à frente de Brasília, Confins e Porto Alegre. O aeroporto de Porto Seguro, na Bahia, foi o melhor colocado, com índice de pontualidade de 87,8%. A partir do momento que nós fomos criando ferramentas de gestão do sistema, ela adquiriu patamares que é excelência no mundo. Então, hoje, na verdade, nós conseguimos atingir 94, 95% de pontualidade, dependendo dos períodos. Os passageiros reconhecem as mudanças nos aeroportos brasileiros. Está melhorando bastante. Está melhorando bastante. Sempre o meu voo foi pontual e eu procuro muito também chegar cedo, também para não correr nenhum tipo de problema, né? Eu acho que tem melhorado e a comunicação também com o passageiro fica mais fácil com toda a tecnologia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR.